Guto, nas últimas horas, ó, daqui a pouco a gente vai falar sobre a vacinação irregular lá no município de Lucena. Cadê a Juliana Teixeira? Tá comigo aí, tá? Cadê a Juliana ao vivo lá em Lucena? É isso, Júlio César? Ô, Ju, daqui a pouco a gente vai tratar aqui você que conversou com as mães. Você, Ju, como mãe, qual o sentimento que você deu pra perceber, identificar nessas mãezinhas que tiveram as crianças vacinadas com vacina triplicada vencida, Ju? Bom dia, Ju. Oi, Erli, bom dia pra você, bom dia pra todos. Chega a dar um aperto no coração, porque a gente acompanhou o olhar apreensivo daquelas mães, olhar de medo, olhar de quem não sabe de fato o que pode acontecer a partir de agora. A gente foi à comunidade onde aconteceu essa vacinação irregular, como você disse, crianças que receberam três vezes a dose que é recomendada, que seria recomendada a elas, né? E também com o imunizante vencido, fora do prazo de validade. Desde cedo, nós estamos aqui na cidade de Lucena acompanhando essa comitiva. Comitiva que é formada por representantes do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Secretaria de Saúde do Estado e representantes da própria Secretaria de Saúde do município aqui de Lucena. Primeiro, eles estiveram aqui na Secretaria de Saúde do município e foram à sala onde fica armazenado todo o estoque de vacinas aqui do município. E lá dentro tinha vacinas também destinadas ao público aí que deve ser vacinado contra a Covid-19. E olha, Erli, lá dentro ainda tem vacina vencida. A vacinação por aqui já foi suspensa, mas se não tivesse sido, talvez outras pessoas tivessem recebido imunizantes vencidos. Depois a comitiva seguiu para a zona rural, foi na UBS, a unidade de saúde que é responsável aí pela imunização de crianças e por imunização também de adultos na zona rural. Houve uma longa conversa entre o secretário executivo de saúde, Daniel Beltrame, né? Tentou aí amenizar toda essa dor, todo esse sentimento de apreensão das mães. O Ministério Público Federal também conversou longamente com as mães e deve fazer todo esse acompanhamento. Então, ao longo dessa edição de hoje, eu devo trazer aí o que dizem as mães, o que relatam as mães a respeito dessa vacinação, a posição do Ministério Público Estadual, o posicionamento do Ministério Público Federal, que diz que pode haver, inclusive, o afastamento do prefeito aqui da cidade, Léo Max, caso seja responsabilizado por essa vacinação irregular que aconteceu no último dia 7 de janeiro aqui no município. E olha, Rili, durante o nosso momento aqui, durante todo esse tempo que a gente teve aqui, outras pessoas nos chamaram e relataram que também tomaram vacina fora do prazo de validade, pessoas já adultas. E essas pessoas estão também com muito medo do que pode acontecer. E a gente traz aí a explicação do Daniel Beltrame a respeito do que pode ser feito tanto em relação às crianças quanto adultos. Já, já a gente volta com tudo isso e muito mais. Rili. Obrigado, Juliana. Ó, ó, queria dizer pros vereadores de Lucena, que não falaram ainda, tá todo mundo, quase todo mundo caladinho. Eu tenho imagem da Juliana, volta pra mim a imagem da Juliana lá. Nossa, Juliana Teixeira tá lá em Lucena agora, ó, pra ouvir quem quiser falar. Se os vereadores quiserem falar, é só ir pra frente da secretaria que a nossa repórter tá ao vivo lá. Se alguém, se alguém, alguém tomou vacina vencida, procura a nossa repórter lá também. Se o prefeito do município quiser falar, eu tô com a repórter lá, o link tá lá ao vivo, a câmera tá lá filmando ao vivo. E daqui a pouquinho eu quero escutar, eu quero escutar o que é que essas mãezinhas disseram a Juliana, daqui a pouquinho, juntamente com você, porque eu tô na expectativa que até agora não apareceu, até agora não apareceu assistência por parte da prefeitura. Pelo menos eu não vi ainda. Eu posso ver e desdizer o que eu tô dizendo aqui. Já, já, ó, comenta esse assunto aqui, ó. Eu posso até desdizer o que eu tô dizendo aqui, mas até agora eu não vi, não. Ó, também lá em Mata Redonda. Tchau, tchau.